Todo compositor brasileiro é um complexado Todo compositor brasileiro é um complexado Porque então esta mania danada Esta preocupação de falar tão sério De parecer tão sério, de ser tão sério De sorrir tão sério, de chorar tão sério E de brincar tão sério, de amar tão sério Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno Todo compositor brasileiro é um complexado Grava esse negócio pra eu não esquecer Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno Todo compositor brasileiro é um complexado Todo compositor brasileiro é um complexado Todo compositor brasileiro é um complexado Porque então esta metáfora coringa chamada Fala e daqui não lhe sai da boca Como se algum pesadelo estivesse ameaçando Os nossos com passos com cadeiras de roda, 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 roda E lá vem ele sério, parecendo sério Ah, de ser tão sério, de sorrir tão sério Ah, de chorar tão sério, de brincar tão sério Um dia amar tão sério, um dia amar tão sério Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno Ah, meu Deus do céu